Até amanhã é realizada a segunda amostra de Sapiranga no Parque do Imigrante. 76 empresas do setor coureiro calçadista expõem suas coleções para lojistas e compradores internacionais. A segunda amostra de Sapiranga acontece até o dia 24 no Parque do Imigrante. Este ano o número de fabricantes aumentou para 76. Ao todo são 250 marcas expondo suas coleções. Além dos lojistas, visitam a feira 13 compradores internacionais de oito países. A amostra de Sapiranga reúne fabricantes de calçados, bolsas e artigos em couro de três cidades gaúchas. Sapiranga, Araricá e Nova Hearts formam o polo do Vale do Sapateiro. No primeiro dia, modelos desfilaram a coleção dos expositores. A expectativa dos organizadores é de que a feira deste ano contribua no processo de superação da crise. Com os sinais de que o Brasil, de que a maior dificuldade da crise internacional já está no passado, de que esta feira possa gerar justamente uma grande oportunidade de negócio para nós alavancar cada vez mais o setor coureiro calçadista da nossa região, o crescimento da nossa cidade, gerarmos emprego aqui e fazer com que todos os setores, na realidade, possam ganhar com a comercialização, a industrialização, a venda do calçado e o efeito positivo de forma geral. Com as vendas estabilizadas, este expositor de calçados femininos espera que a mostra proporcione um aumento de contatos. O objetivo é fechar negócios em janeiro. É de ter uma boa venda, pegar bons contatos, para posteriormente, a partir de janeiro, continuar alavancando o crescimento dos pedidos da empresa. Este consultor de negócios entre o Iraque e o Brasil destaca a qualidade do produto brasileiro. São ótimas oportunidades de negócio, tanto em quantidade, em qualidade, em diversificação, em qualidade de matéria-prima, em abertura desse mercado, começando pelo artesão até o comerciante, no lojista. E para orientar empresários que desejam alcançar o mercado externo, o Centro Universitário Fevale divulgou em Sapiranga o projeto PX, uma parceria com a Apex Brasil, que auxilia a mais de 160 empresas locais. Ela passa a ser visitada pelos nossos técnicos, que vão fazer um diagnóstico, sugestão de implantação de melhorias, e a partir daí, então, se orienta essa empresa para que ela tente funcionar, tanto na parte técnica, quanto gerencial, de uma maneira mais eficaz. Na mostra do ano passado, foram vendidos mais de 160 mil pares, o que totalizou 10 milhões de reais. E aí E aí